Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Feliz 2020, primeiramente, esse sendo o primeiro vídeo do ano. Espero que todos tenham passado um feliz ano novo e que todos tenham muita saúde, prosperidade e amor nesse ano que está entrando. O assunto de hoje é a respeito de leggings, né? A princípio, o que eu tinha pensado em fazer era um vídeo a respeito de calça jeans e colocar pelúcia dentro da calça jeans, né? Pelúcia na calça jeans é fácil encontrar em calça jeans para homens, para criança, mas para mulher é quase impossível de achar. Mas, felizmente, não precisei fazer isso, achei as minhas alternativas, então achei interessante fazer um vídeo para compartilhar essa informação com vocês. Então, aqui eu tenho duas. Essa primeira aqui é uma legging que eu comprei no Walmart e ela tem somente uma camada, né, de tecido. Então, aqui a pelúcia já estaria aqui, é uma pelúcia bem fininha. Eu diria que esse tipo de calça eu uso mais, assim, quando está acima de zero graus, eu diria entre 5 a 10 graus, eu uso ela, né? Então, é mais para primavera ou outono. Mas depende da tolerância de cada pessoa, né? Eu, como sou friorenta, então eu queria algo um pouco mais robusto. E acabei encontrando, que é essa legging aqui, né? Que, por incrível que pareça, é uma confecção até canadense. Eu digo incrível que pareça porque as leggs que eu tinha, que eram, que tinham pelúcia dentro, eu cheguei a trazer do Brasil, por incrível que pareça. Mas canadense mesmo, encontrando aqui no Canadá, foram essas duas. A diferença dessa daqui para essa daqui, é que essa tem uma camada a mais de tecido. Então, aqui, né, tem o tecido de fora e a pelúcia por dentro. Então, achei muito legal. Eu até comprei em promoção, né? Normalmente ela é 25 dólares, eu achei por 10. Então, comprei duas, né? Então, a outra eu já usei ontem para passar o ano novo. E ela é bem, bem quentinha e aguentou, pelo menos, a sensação térmica de menos 5. Agora, com relação à roupa que eu uso no inverno, né? Como roupa suja muito por causa de, por conta de neve, de sal, né? Ou até mesmo quando derrete a neve, fica aquela lama. Então, eu olho uma outra coisa nas roupas. Então, eu olho aqui, a etiquetinha. E o que que eu olho na etiquetinha? Eu olho as instruções de lavagem. Se eu posso jogar na máquina de lavar, se eu posso jogar na máquina de secar, etc. Né? Então, essa daqui, por exemplo, né, aceita a secadora, né? Então, lavei no... Então, lavando num dia, ela fica pronta no mesmo dia para você poder usar quando quiser. Por que que eu estou trazendo isso em atenção de vocês? Porque tem peças de roupa de inverno que precisam de lavagem especial e precisam ir para a lavanderia. Especialmente os casacos de inverno. Então, tem casaco de inverno que, né, você pode até desmontar, jogar na máquina, lavar e depois jogar a peça toda na máquina de secar, né? Aqueles casacos que tem já o pelinho, já tem que tomar cuidado para retirar o pelinho e deixar o pelinho secar naturalmente, né? Porque, às vezes, é o pelo de animal ou, às vezes, é um pelo acrílico, né? Então, o acrílico, o que que acontece quando você joga na máquina de secar? Ele derrete. Então, fica tudo assim, encolhidinho e parecendo um rolinho, né? Então, o que eu evito de comprar são as peças que pedem por lavagem a seco. E por que que eu evito? Para não pagar o tintureiro. O tintureiro aqui é caro. Um casaco longo, né? Eu fiz outro dia algumas ligações aqui para alguns tintureiros, né, na região. Então, o casaco longo estava me custando 100 dólares, né? E, às vezes, pode ser o preço do próprio casaco, né? Se você encontra uma promoção ou metade do casaco. De repente, se o casaco é um casaco um pouco mais de nome. Então, daí, acaba saindo caro o processo para limpar o casaco, entendeu? Mas, então, é isso, pessoal. Espero, né, que eu tenha trazido uma informação útil para vocês. Qualquer dúvida, né, ponha, por favor, seus comentários ou, então, perguntas aí embaixo do vídeo. E até a próxima. Então, se eu achar a calça jeans, eu vou postar, então, um vídeo, tá bom? Até a próxima. Tchau!